Salve galera! Beleza Alex aqui em mais um vídeo de Curp Pass, essa série que vocês estão gostando demais E olha só, se você gosta, já vai deixando muito like nesse vídeo Lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí pra você não perder nenhum dos treinos que eu posto por dia Também aproveita, clica no card e volta lá no terceiro episódio pra você ver a gente capturando o animatronic Olha só, estamos aqui hoje em um episódio que a gente vai começar meio que aprender um pouco sobre a história de animatronics e Curp Pass em geral, entendeu? Hoje a gente vai mexer aqui com um pouco da história do animatronic Freddy, que é isso aqui que tá aqui na frente, entendeu? Então, ó, já quero dizer pra vocês, comentar aí o que vocês sabem sobre a história dele Pra gente ficar um pouco mais ciente e entender sobre esse universo gigante Que foi? Tá com a cor na garganta, é? Tá vendo aqui, Stébio? Meu novo coelite? Ah, é a garibalda! É garibalda! Repete! É repenhosa! Parou! Tem o Sars aqui também com a Kiara, se não me engano, é a cachorra do Sars, não é? Aham! É Pink essa daí, viu? É Pink! Olha o nome dele! Pink é só a Puga aí, ó! Cala a boca! Ó, é a Puga aí, sabe por quê? Ó, olha o jeito que ela Puga! Não, pior que a verdade, faz sentido! Gênio! Caramba! Não ia pensar nisso, mano! Mas olha só, gente, ó! Garibalda é o nome de um animal que já participou de uma série minha aí, entendeu? Quero ver quem lembra, comentar aí! Porque o Sars já participou dessa série, não já Sars? Essa série e tal, que tinha a garibalda, que era um animal... Não era pra falar, idiota, não era pra falar, mas tudo bem! Era pro pessoal comentar, ô trouxa! Não, mas eles vão comentar que é esse filme, meu! Tá, tudo bem! Tá, deixa eu tirar aqui, porque a gente tem que colocar aqui o nomezinho primeiro aqui, no nosso... Como é que faz pra sair? Pronto! Olha só! Vou colocar aqui! Cala lá! Aqui a área do Sars tá onde? Lá fora! Tá indo pra onde? Embora! Sars! Tá aqui, ó! Sars! Olha o nome do meu baú agora! Rati! Rati! Pra quem não sabe, gente, Rati é o nome do meu cachorro, entendeu? Por isso que eu coloquei... Mano, o Sars não sabe a quantidade de animal, St! Toda hora ele perde o coelho dele! Tá indo... É incrível, velho! Ele é muito burro, mano! Olha lá! Tá! Você vai ficar aqui, gente, ó! Volta aqui! Volta aqui! Calma! 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 Peguei! Peguei! Mais uma nossa, gente, ó! Hoje temos muitos objetivos, o primeiro de todos, é uma coisa muito importante aqui na nossa série. No caso, o nosso cantil dos escritos! E não tem eu de novo! Tô ficando revoltado! Tadinho, meu! Olha, tipo o escrito da parada... Não, galera, tá, gente! Quando manda desenho, manda desenho com o Sars também, entendeu? Comigo, com o Sars e com o St! Pra ele não ficar tristinho! Tipo, ele é muito feio? Ele é muito feio, porém, a gente aceita ele assim, entendeu? Não menos feio igual o St! Ô, seria legal um desenho com a Ponguita Garibada e a Kiara, né? Eu concordo! Com o Hati também, né? Pode ser do Hati, que é o nosso bauzinho. É, o Hati! O bauzinho combina a roupa do Sars. Pior que é verdade! Combina a roupa do Alexic. Ô, Sars, dropa aí uma bota rapidinho pra gente fazer um teste. Rapidinho, uma coisinha, qualquer coisa, dropa aí. Hati! Tá vendo, né? Ele é muito genial, cara! Ele é muito genial! Mas olha só, num desenho de hoje, foi uma edit daquele programinha que eu conheço o seu nome. Ela fez aqui eu e o St! Com o medo do Slender, meu irmão! Olha isso aqui! Olha que zica! Que zica, mano! Não gostei não, velho! Fiz como eu fiz! É porque ele não tá, St! Que bonitão aqui, ó! Eu sou galã de novela! Ele tá com o recalque, St! Que ele não tá no desenho! Nossa senhora! Nossa senhora! É, ele ia ficar mais bonito se o Sars tiver! Tudo bem, tudo bem! E galera, lembrando que se você não sabe como participar aqui do nosso cantinho de inscritos, é muito fácil! Basta você fazer um desenho e mandar ou no meu Twitter ou no meu Discord, se eu tô na descrição. Nossa, parece que eu tô anunciando alguma coisa, né? Um produto? Tipo um vendedor. É muito fácil! É muito fácil! Basta você acessar aqui, ponto com o ponto R, Discord, então Alex! Para, St! Mas tá, olha só! Hoje a gente vai meio que tentar voltar não, né? Porque o pessoal comentou pra mim, gente, que aonde a gente tava no último episódio era como se fosse o cover pasta. Porque vocês repararam que tinha osso? Percebi! E tinha sangue? Eles falaram que aquele rio era sangue, eu vi os comentários. Eles falaram também que praticamente a gente tava dentro de uma pessoa, tá ligado? Eu tô parando pra pensar um solgênio, porque eu falei que parecia a vértebra do parceiro e a língua mesmo. É o que ele falou mesmo, o parceiro ele falou mesmo. Mas olha só, pelo que eu tô vendo aqui, o que a gente pegou daqueles monstros que tava lá, ó, esse aqui e isso daqui que é do sangue, não faz nada. É... É... Não faz... É aqui, ó. Ah, Tim! Você comeu uma coisa que eu não podia. Que ódio, mano, que ódio dos sinais que eu sou do meu cachorro, velho. Mas tá, vamos ter que voltar lá, gente, pra gente concluir nossa missão. Boa sorte, viu? Eu vou ficar aqui por enquanto. É... Rati, fica aqui. Quero ver ele ficar. Ah, dá pra pegar ele! Olha aqui! Ó! Uhuhu! Falou seus trouxas, vamos lá, Esther! Bora, bora, bora! Eu não sabia que dá pra pegar ele, não! Parecia a garibala das contas animais. Cuidado, cuidado, ele tá na pontinha. Calma. Galera, alguém me disse, por que tem animatório aqui no Nether? Animatório? Aonde? Ali no Nether. Então, vai entender. Tem outro baú. Peguei outro baú. Tinha outro baú no Nether. Sério? Me dê um, entra um pra mim. Ah, toma aqui, vai. Toma aqui pra você. Eba, esse aqui vai ser o Pog, meu parceiro. Toma. Pega aí, fechou. Tá. Gente, tem um pigman segurando o clipper. É o quê? Um pigman segurando o clipper. É, ele sumiu, sabe? A gente viu, ficou com medo. Essa cara feia foi. Tudo bem, gente, ó. Vamos pegar esse negócio que a gente tá aqui. Ah, não era esse aqui, não. O pessoal comentou pra mim, mano, que tinha um bloco que era um negócio muito estressante que a gente poderia ter pego. Eu só não sei o que é. Ah, lembra no último episódio que a gente encontrou um negócio que a gente tinha nesse episódio? Eu esqueci o que era, mas a gente encontrou um negócio. Ah, era a comeia. Era a comeia, era a verdade, aham. Ah, eu sei onde é. Ah, onde era? Cadê? Não, mano, tava por aqui, velho. Deixa eu pegar esse aqui também. Deixa eu colocar lá no nosso lugar. Tava por aqui mesmo. Beleza, peguei. Mano, era por aqui, velho, que tinha uma comeia. Aqui, vem cá, vem cá. É perto daquele negócio de floresta, eu lembro. Será? Vamos lá, então, Sários. Vamos ver se... Encontrei, encontrei. Deve estar ali na frente, estão. Ali na frente, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ali, ó. Segue reto. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos ver o que tem dentro dessa comeia. Vamos ver se tem algo lá, mano. Para de me zoar, galera. Para. Vamos ter que ir de ponta aqui, galera. Vai, faz a play, Sérgio. Vai lá. Faz a ponta pra gente aí. Eu não sei fazer ponta igual a Skars, entendeu? É. Dá pra perceber, dá pra perceber. Fica tranquilo. Nem precisa falar, não. Será que isso aqui é meu? Eu acho... Ninguém viu isso. Ninguém viu isso. Galera, meu ctrl tava em outro lugar. Beleza, isso é genial você, mano. É meu! É meu! É meu! Peraí, Sérgio. Tem um ursinho aí, velho. Sérgio, tem um animatório aqui perto. Calma. Tudo bem. Tem um animatório aqui, vai. Oh, você tem baú? Não, mas você tem madeira? O que é isso, velho? Ah, é bloco! Vou pegar. Vai, faz a limpa, faz a limpa. Tô ouvindo barulho, tô ouvindo, tô ouvindo. Vamos rápido, vamos rápido. Faz o seguinte, Sérgio, você tem baú pra gente? Vamos pegar um pouco de mel pra gente, pra levar? Vamos pegar meu. Eu tenho madeira, eu tenho área aqui, ó. Dá pra fazer isso, não tem madeira. Calma aí, deixa eu limpar esse baú. Calma aí, fechou. Ô, Stenzinho! Faz pra gente assim, ó. Traz madeira aqui pra cá. Oi, tô chegando. Traz madeira. Traz madeira. Já tem um monte aqui de alimento, tá? Calma, deixa eu pegar aqui. Caraca, tem umas abelhas aqui do meu lado. Ah, é, é, Sairos. Ai, meu Deus, tem uma abelha me atacando, alguém me ajuda. Eu acho que a gente liberou algum moço por causa da comer, hein, mano? Eu também acho. Eu tô ouvindo barulho de abelha. Sairos, vambora, vambora. Mano, vambora. Ué, cadê? Não vamos enfrentar essa abelha, não? Cadê ela, cadê ela, cadê ela? Ah, eu eliminei ela aqui. Meu Deus, olha o tanto que tá vendo. Caraca, pega aqui, pega aqui, ó, as madeiras. Meu Deus, olha o tanto. Galera, vambora, volta pra casa. Não tem nada ali de bom, não? Volta. Tem mel, tem mel, mas vambora. Será que vocês foram na parte de cima pra ver se tem mesmo, alguma coisa? Não sei, ó, a gente pegou isso aqui, ó. A gente pegou isso aqui e isso daqui, ó. Mel. Ah, será que eu comprei essa armadura de mel? Dá pra tentar, mano. Mas vambora, gente, olha ali. Tem muita abelha, cara. Vamos tentar botar outro tipo pra batalhar com elas. Agora vambora mesmo. Não, 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 vambora, vambora, vambora. Vamos lá que a gente tem coisa pra fazer ainda no nosso mundo, temos que ver a história de animatronic, tem que entender. Cadê o portal? É, vem cá, fica meus bons. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Caramba. A gente mexeu no lugar que era pra mexer, hein. Não, mas é muito legal. É muito legal. Agora a gente tem mel. Mano, eu tô sentindo que tá vendo. Cyrus. Cyrus. Não, 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 não. Olha pra trás, olha pra trás. Não, 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 não. Vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Mas tudo bem, eu tô... Tem muita abelha vindo atrás. Sério? Você tem muita abelha, mano, tem muita abelha vindo. Ali, vambora, hein. Vai, vambora, galera. É o seguinte, eu e os meninos a gente separou aqui hoje um pouco da parte da história dos animatronics, entendeu? Pra eles entenderem um pouco mais e também entender o por qual motivo eles são animatronics. Pra você que não conhece, animatronics, na verdade Five Nights at Freddy's, é praticamente um jogo, entendeu? E nisso, as pessoas que jogam esse jogo meio que estão tentando criar teorias sobre o que tem dentro da história desse jogo. Tanto que tem muita coisa por trás do jogo, mano. Tem história dizendo que mataram criança, tem história dizendo que mataram adultos. É muita coisa pra entender nesse universo enorme, entendeu? Mas olha só, vem cá, Sten. Cyrus, vem cá. Vamos começar aqui hoje. Chegou a hora. Chegou a hora que todo mundo tava esperando. Qual que é o meu? Qual que é o meu? O teu é o primeiro. O meu é o terceiro. Qual que é o primeiro? É esse é o primeiro. Qual que é o primeiro? Qual que é o primeiro? Não tá escrito nada aqui, ó. Tá escrito aqui Sten. É linda. Mentira, isso é calúnia. Calúnia. Não, pode ler? Vai, começa aí. Deu o que tá escrito primeiro. Five Nights. É cinco esses aqui, né? Cinco. Uhum. Cinco noites. Faz o seguinte, Sten. Quando tiver escrito Five Nights at Freddy, que é o nome inteiro, fala só FNF. Ah, bom. FNF é o nome de um time, né? Não, é assim. Tô brincando, é isso aí. Em FNF at Freddy, assim como na sua sequência, FNF at Freddy 2, controlamos um personagem que aceitou o MP3 para trabalhar em cinco noites. Na pizzaria. São sete no segundo jogo. São sete Freddy's, né? Bom, eu... Continuo lendo, continuo lendo. Continuo lendo. São sete no segundo jogo como vigia noturna na Freddy Faz o Pior Pizza. Que no caso era... Eu acho que era a pizzaria. O trabalho conserceu em verificar as câmeras de segurança. É igual no jogo. A tarefa parece ser simples, mas já na primeira noite coisas estranhas começam a acontecer. Caraca, gostei desse final. Apareceu o filme. Caramba. Ó, primeiro que a gente deu pra tirar do jogo. O jogo é um cara que trabalha... Não, que se ofereceu... Na verdade, ele foi contratado pra trabalhar em uma pizzaria. Porém, na primeira noite que ele vai trabalhar, já começa a acontecer coisa estranha. Sim, sim. Começa a aparecer os animatronics na câmera, né? Sim, e pelo que eu sei, o objetivo principal do jogo em si é sobreviver a cinco noites. Tá ligado? Eu sei que na quinta noite o negócio é bizarro. O negócio é bizarro. É isso. Vai lá, Sairos, só uma vez, meu querido. Solta voz. Tá parecendo a professora de português. Vai lá, lê aqui pra gente, senhor Stair. É, Sairos? Pode ler, Sairos. Você tem vergonha, não? Com vontade, Sairos. Vai pra diretorinha, Sairos. Lê logo. Gente, eu tava lendo assim. Tá errado esse texto. Você tava mutado, trouxa. Eu sei. Por que tá mutado? Porém. Posso ler um porém? Pode ir, Sairos, fica à vontade. Porém, gente. A pizzaria, que por fora parece ser um lugar divertido, não é. Ô, Sairos, se você quiser ler direto, sem parar, fica à vontade. É, à vontade. Você escolhe, hein? Você escolhe. Gente, tô falando que eu aprendi no lugar para crianças. Ah, legal. Para adultos. Entendeu? Tá bom, ok. Vai lá, Sairos. Continua. Ah, agora que eu entendi. Vai, continua. Ele tá resumindo tudo. Depois eu te falo. Continua, Sairos. Vai ler, ler. Enfim, o foco do público é infantil. Possui diversos sumores envolvendo sumiços de crianças e até domicílios. O domicílios é fora da pizzaria? Não, eu acho que é dentro da pizzaria. Eu acho que é domicílio. Eu acho que é homicídio, porque domicílio é outra coisa. Essa é a lenda legal, viu, Sairos? Ô, gente, você me enraou aqui, velho. Eu só peguei na internet. Só peguei na internet. Enfim, todos os sumores... Todos os sumores cercam os bonecos usados para animar a pizzaria que é os animatrólicos. Entenderam? É, uhum, isso é óbvio, mas... Você fala assim, uhum, porque sou Sairos. Uhum, Sairos. Não sabe ler muito. Parabéns. Mentira. Todos os sumores apontados aqui como parte da história real do jogo foram retirados do próprio game. Ou assim. Eu acho que o que é real da história... Porque, ó, pelo menos é o que eu acho, pelo que o povo fala. Esse jogo é inspirado em uma história. Sim. Entendeu? Então eu acho que o que alguma parte da verdadeira história foi tirada para colocar no jogo. Ou vice-versa. Eu acho que é isso. Não sei. Então eu tento dar uma ideia. Precisamos descobrir jogando, né? Exatamente. Tá louco. Tá louco. Vai logo, leio. Os sumores podem ser encontrados em artigos que estão grudados na parede da pizzaria. Ou seja... Nota B. Foi reprovado em leitura. Foi reprovado. Vai ter que botar no que velho. Minha vez, galera. Não, não, calma aí. Eu só quero falar que esse professor aqui colocou ali, ó, homicídios. Ele colocou... Tá certo, só. É o professor Google. Fala com o Google. Beleza. Agora a gente vai entrar em uma parte que a gente vai contar um pouco da história do Freddy. Que, no caso, é aquele dematrônico que a gente perdeu. Pra você que não conhece. A que fala que o Freddy, ele é o antagonista principal do jogo. Entendeu? Ele é como se fosse... O que que é? Fesber. Fesber. Ah, não. É o nome dele. Freddy Fresber. É algo assim. É um robô na forma urso marrom. Com um tom mais claro em sua barriga e com um focinho preto e inchado. Sua localização inicial é no palco. Tá explicado, porque tem o microfone, né? Agora faz sentido. Exatamente. Enfim, junto com os animatronics Bonnie e Chica. Que pra você que não sabe, é outros animatronics principais, os antagonistas. Sua primeira aparição é na noite 1. Na primeira noite do jogo. Mas só começa a agir na noite 3. Ou quando a energia do estabelecimento acaba. Entendeu? Após sua ativação na noite 3, é possível ouvir sua risada e pessoas. E nas câmeras de segurança, é possível vê-lo em lugares escuros. Se não for observado, ele se aproximará do escritório. É entrando sem ser visto e o jogador levará um jopes carry. Resultando em game over. Ou seja, se ele te pegar e aparecer na tela. Igual na minha intro. O jopes carry, o jogo acaba. Você perdeu. Essa é praticamente a história dele. Entenderam, gente? Meus alunos? Tranquilo. Entendi, professor, sai. Ou, sai dos mãos. Ah, oi, 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 oi. Alô, um pouquinho morreu, um pouquinho morreu, velho. Eu não acredito. Você está vendo que é idiota, né? Eu explicando a história aqui, dando tudo de mim para explicar. E eles estão rindo da minha cara. Ai, estou triste. Eu não sei da história. Qual que foi a parte que você fez? Mas é importante, tirando isso tudo. O Freddy é como se fosse o principal. Ele é o antagonista. Ele é o primeiro que aparece na primeira noite do jogo. É, é praticamente isso, entendeu? É para tirar um resumo da história para a gente que não sabe nada. Está entendendo? Aham. Estou vendo. Legal. Entendi, entendi. Bom, mas aí que tal? O Alex aí. Será que vai aparecer outros animatronics sem ser esse daqui? Ah, a gente com certeza. Tem dois temas. Faz sentido. Já que a gente capturou um, pode aparecer outro. Fora que você não está ligado. Aham. Nesse mod tem muito animatronic. Tipo, tem muito mesmo animatronic. Erro, gente. Ô, gente. Pode falar, Sérgio. Está aqui no livro, gente. O que está no livro? Pizzaria não é um lugar para crianças. É, pizzaria. A gente já entendeu, Sérgio. A gente já entendeu. Para com piada interna. Mas é o seguinte, galera. Esse vídeo vai ter um por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para você não perder nenhum dos três vídeos que eu posto por dia. Lembrando, a gente não sabe sobre animatronic. Estamos aparecendo agora, entendeu? Repetindo, a gente não sabe. Então, se a gente falar algo errado, não precisa xingar. É só corrigir, entendeu? E é o seguinte, galera. Se você também não acompanhou este episódio, clica no card e vai lá para você ver como é que foi o episódio. Porque é o seguinte. Eu não meço. Tamo junto. Tupalo.